você tem um opala que eu pago um pau e acho linda é a primeira e a segunda geração olha isso galera você tá maluco olha a frente desse carro mano que coisa mais linda mano até tão vinil branco fala mano e se é bonito em aí você é doido mano mano é a perfeição desse para-choque mano que opala se eu pudesse escolher um opala pra mim ter esse seria o candidato esse seria o carro o opala monstro esse sem dúvida seria o meu opala olha aí que coisa linda mano que coisa linda fiquei de cara com o opala hein mano fiquei de cara e aí rato o que você achou aqui top né nossa senhora mano eu falei se eu tivesse pudesse ter esse seria o meu carro top da hora mano é primeira e segunda geração do opala vou falar para você mano olha isso aí você viu quando bomba tinha um vermelho 4 porta 4 porta mano olha isso ainda esse aqui é o cupê ainda é o é o sem palavras um carro desse mano teria fácil e aí você teria um carro desse? deixa o like comenta aí eu falei teria fácil coisa linda ó não tem como não ser notável notável um carro desse af você é doido deixa o like aí porque o bagulho é pesado demais tamo junto valeu até a próxima